Bom dia, gente! Ó, a gente acorda assim e nem parece que é muito diferente. Eu tô pronta, a gente vai sair já já, descer pra tomar café. Olha isso, gente, café da manhã de hotel aqui. Olha, deu olhinho, tudo do bolo, delícia. Tem outro bolo, tem vários, né amor? É tudo de hotel, né amor? Mari hotel. Acabei de fazer meu chazinho aqui, ó, que eu trouxe. Vou tomar café assim. Gente, agora estamos indo ali na Free Baby de Juiz de Fora. Oi, moça, cala. Oi, chiqui. Mas tá frio. A gente vai ver uns itens ali pra ele, porque tá bem frio mesmo. Tô precisando de umas touquinhas. Aproveitar esse friozinho gostoso daqui, porque lá na nossa cidade é bem quente, né? Ei, Cauã, tá passeando na Free Baby, amor? A primeira vez que você tá vindo aqui na Free Baby. Assim, eu nem fui na Timurier ainda, mas eu já tô na de Juiz de Fora. Tão olhando tudo. Gente, ah, ele ama essa luvinha, ó. A gente tem essa luvinha, ele ama. Muito legal. Música Gente, chegamos primeiramente aqui na Havan. Vem pra mim, papai, mamãe tá aqui pro nosso carrinho. Tá dormindo, a gente tá com medo de colocar ele aqui e ele acordar. A gente vai dar uma olhadinha nas coisas da água. É que foi o cinco. Tô rindo e dormindo, tia. Isso é um boneco. Gente, Cauã, ele tá mimindo. Olha que delicinha. Ai, meu Deus. Tem maturidade, não. Tem maturidade, não, papai. É muito lindo, né? A última vez que a gente veio aqui, ele era uma sementinha. Lembra? A gente olhou um boneco e tava escrito assim, carregando. Carregando fralda. Fralda, foi mesmo. Oh, meu Deus. E esse papai, gente? Professor de Educação Física testando ali, ó. Tá treinando, papai? O nosso professor aí. Agora a gente tá na sessão de brinquedos aqui, ó. A gente veio ver umas motinhos, umas coisinhas pro Cauã. Uma companheira aqui, ó. Aprendendo sobre Natal. É, aprendendo, né, cara? Mestre. Gente, olha essa sessão de Natal aqui. Meu Deus do céu, eu tô surtando. Linda. Vico tipo apagaio. Pra montar a árvore tradicional. Oi, bebejão. Não, não te acordou? Tô passeando, meu amor. Primeiro passeio do Cauã. Cauã tá passeando, titias. Olha tá, Peti. Agora sim, primeira vez do Cauã oficial no shopping. A gente veio no Jardim Norte. Tá te bebejando, meu amor? Tá te bebejando, meu amor? E assim, eu estou indo pro shopping, primeira vez. Yes! A gente virou o caminho de frente, pra ele poder ver tudo que ele ama. Observar tudo que tá ao redor. E? Você vai andar de elevador? Minha mãe. Minha mãe. Chegou zero. Minha mãe. Chegou zero. Agora a gente dividiu inteiro. Vou colocar a mão isso aqui. Cauã. Vou levar ele pra trocar. A Mari e o Patrick foram dar uma volta e o Leandro também. Gente, quem vê o vídeo não vê o baile, né? Né, mãe? Não. O fraudado tá fechado. Aí você teve que colocar o carrinho, colocar o trocador aqui pra trocar ele. Agora conseguimos. Olha a bagunça. Arrumar minha bolsa agora. E partiu passear, né, filho? Oi, tia. Minha mãe tirou meu elefante. Porque ele gosta de brincar, ó. Tá vendo? Aí eu sempre deixo preso ali pra não deixar cair. Mas acaba ficando, tipo assim, misturado com o look dele, né? Ó. Eu gosto de brincar com o elefante. Acho que eu vou prender aqui. Eu gosto de brincar com o elefante. Eu gosto de brincar com o elefante. Agora a gente veio na Riachuelo. Tô ali, ó, com uma baby sister. Vigiando o meu baby. Ai, que bonitinho. Coisa de dar lá, viu? Leandro quer gostar de tal, ó. Peguei uma blusinha, gente. Vou ver se eu acho mais alguma coisa. Achei linda essa blusinha. Ah, tá. É igual a minha quase, só que a minha tem um fio dourado. É boêmia mesmo. É cristal. É. O bom que tem pra comprar, tipo, se quebrar, né? É. Ai, que linda, pequenininha. Sobremisa. Hum, o mundo tá entrando. Sobremisa. Olha quanta coisa linda, gente. Eu e a Má ficamos surtando, né? Surtando. A gente quer ver tudo. As coisas de Natal. Gente, agora, quando eu vou tirar a máscara, a gente vai comer, né? Então, bebejão aqui, querendo colocar o pézinho pra cima. Cadê a neném da mamãe? Cadê a neném da mamãe? Cadê? Cadê o sorriso com a minha mãe? Eita, ó. Tira o dedo de a boca. O dedo de a boca. Cadê o carvão? Cadê o carvão? Eita muito diferente, cara. É. Quer também, né, carvão? Gente, olha que legal e novidade, ó. Vai abrir a Free Baby aqui no Jardim Norte, né? Muito bacana. Tô muito feliz por essa conquista deles. Tô ansiosa pra poder ver como vai ficar a loja. Vai ficar lindo, eu tenho certeza. Tá bem, quando a gente vir de fora, de região que tá passando, o Jardim Norte vai ter uma loja da Free Baby. Ó o Titi. 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 Quem que vai mimir agora? Eu vou sim, amor. Esse já ganhou massagem, tomou banho. E aí você tá olhando pro Titi? Em vez deles verem ao vivo, eles querem ver o quê? No YouTube. Olha isso, gente. Estão assistindo o vlog. É, nossos seguidores, ó. Dá o like, né, mãe? Eu fiz a rotininha do Cauã, deixei ele lá no parto do meu irmão e da Mariana, porque a gente vai assistir as coisas aqui. Então, pra ele não acordar, coloquei ele pra dormir lá. E agora eu fiz o meu exercício de diástase, gente. Eles estão assistindo o meu vídeo. Gente, meu irmão tá picando umas coisas aqui, na verdade um bacon, que a gente vai gravar um vídeo de cozinhando. O que foi arrumado? É, já até preparou ali os ingredientes. E então, em breve no canal vai ter um vídeo com a receitinha que a gente vai preparar hoje. Bom dia, gente. Vamos fazer aqui, ó, um pão de queijo. Eu trouxe esse do pote. Ó. Tô pegando com a colher. A gente vai fazer no forno hoje. Oi, Cauã. Oi, neném todo mamãe. Ó, você já arrancou o sapato, filho? Cadê o outro pé? Nossa, eu tô muito chique hoje. Bom dia, gente. Domingo. Vamos tomar um cafezinho pra gente sair. Já tô pronta. Meu cadáculo aqui. Vamos tomar um café. A gente fez um pão de queijo mais cedo. Ficou pronta agora. Olha que delícia o pão de queijo, gente. Que delicinha. Quentinho. Gente, vamos tomar café. Olha, tem até penetone nessa mesa. Pãozinho, pão de queijo. Ali, ó, bolo. Já tá, ó, um cafezinho, né, amor? Um café com leite. E o baby Cauã está aqui, ó. Que é a titia aprontando todas. Tá bom. Olha como é o teu gato. Oi, bolotinha. Oi, bolotinha. Oi, bolotinha. Oi, mamãe. Ih, Cauã. Cadê o neném do meu mamãe? É que nó, titia. Eu tô com o pacote da mamãe. Cadê o pacote da mamãe? Mas eu tô com muita fome. Eu tô com muita fome. Vou mamar, titia.